Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila, no vídeo de hoje, vamos então aqui continuar com o Espaço Profundo, que é uma série de missões que eu tô trazendo aqui pra vocês. Não estamos sozinhos no universo, é, e realmente descobrimos da pior forma. Então, né, mano, quem perdeu as outras partes dessa história, confira pelo próprio nome, acho que vocês já perceberam, é algo envolvendo o espaço e invasão alienígena. Estamos sobre o intenso fogo? Então, né, mano, tá tendo guerra, tá tendo treta. É... Brigada, meia nova, estamos precisando de ajuda. Temos apenas três horas para resgatar o máximo de pessoas que pudermos antes do ataque nuclear. Vamos levar todos para uma base militar, subterrânea segura, então confio em vocês, certo? Sim, senhor. Que tem problema nenhum, véi. Sim, conto com o grupo coronel, do coronel, tá, tá cercado por resta terrestre. Executo todos os civis... É, evacue. Executar não, mano. Evacuar todo mundo, né, todos os seres humanos. Evito confronto com os aliens. Pois... É, tá, beleza, mano. Será? Tá, tá bom. Vamos, homens! Vamos ajudar nossos companheiros! Bora lá, gente! Cara, olha o nível dessa missão! Nossa senhora! E eu demoro, galera, um pouco para postar essas missões porque o autor demora a postar, mas também olha o nível disso aqui, né, cara? Dá para entender o porquê de demora, né? Ai, soldados! Vamos evitar confronto! Deve ter outro local que podemos entrar! Ah, tá bom, mano. Vamos ver, véi. Bora aqui! Vamos evitar confronto, gente! A gente tem que evacuar a galera! Imagina a situação dessa, cara! Droga! Eles ainda estão ali! Então, né, mano? Imagina assim... É, a gente mal consegue chegar em Marte, né? A gente está tentando ainda chegar em Marte. Imagina, vem extraterrestre de outro sistema solar. Para invadir a Terra, mano. Eles chegaram aqui, teve tecnologia para isso. Óbvio que eles vão matar a gente, tá ligado? Não tem nem o que pensar, velho. Não tem nem o que pensar. Droga! Tem outra nave aqui! Ai, cara... Acho que vai dar ruim, mano. Como é que a gente faz, velho? Nós vamos ter que passar aqui, né? É, todos em alerta! Inimigos por perto! Que maravilha! Bora, minha senhora! Corre, minha filha! Tá vendo, não? Os bagulho? Já estamos chegando! Cubra uma reta, guarda! Cobre aí, gente! Tipo, ligou a televisão. A gente está sendo invadido, pronto! Pode ir para baixo da cama, cara, porque vai dar merda. Mantenham a calma! Eu estou calma, mano. Não está tendo problema nenhum. Ok! Refarços! Ainda bem! Estamos salvos! Mais ou menos, né, mano? Bora lá, gente! Fale com o coronel! Cadê o coronel? Cadê o coronel? E aí, coronel? Com licença aí, ô meu senhor! Obrigado! Está tendo treta aqui! Viemos pelo seu pedido de ajuda! Temos o transporte nos esperando! Precisamos sair daqui! Fui informado que haverá um ataque com armas nucleares contra esses ETs! Exatamente! Temos pouco tempo para chegar ao avião de resgate, para um local seguro! Vamos! Nossa, cara! Que tenso! Que tenso! Provavelmente o ser humano vai atacar com arma nuclear porque é a arma que a gente tem mais forte, né? Pousamos com sucesso! Bora, gente! Bora! Todos ficarão em segurança! Não espero a cooperação de todos! Vocês serão levados para uma base militar segura! Em um local seguro! Eu apenas lamento, pois as nações lacrarão os bunkers, né? Com o objetivo de acabar com a ameaça terrestre e tudo mais! Ai, meu Deus! Que alívio! Eu não vejo a hora desse inferno acabar! Ok! Base aérea! Cara, olha o radar! Parece que tem algo nos seguindo! A gente está se aproximando! Merda! Estamos sendo seguidos por algo na nossa cola! Que maravilha! Tomara que meu irmão esteja bem! Ele foi devastada! Acredito que ele se salvou! Estamos sendo atacados! Perdendo atitude! Repito! Estamos caindo! Vamos morrer! Vamos morrer! Vamos não, mano! Não fala isso não, cara! Coitado! Cara! Que... Que... Que problema, viu? Que problema! O que aconteceu? Eu estou morto! Que porra! O que é isso, cara? Então, né, mano? Se tu está falando, tu não está, né? Mas que merda aconteceu? Onde eu estou? Cara, que missão fenomenal! Mas que... Mas o que é isso? É um ET! O que vocês querem comigo? Parem, não! Então, né, mano? É meio ruim! Estou aparecendo comunicação! Cara! Responda! Nós da... Nós... Não entendi, cara! Bahia de São Fierro! Cara, o mundo está um caos! Não escuta! Estou me aproximando! Na queda do módulo... Do Martin X, né? Que foi o... Que a gente viu na outra missão Que eles foram para a Marte! Afirmativo, base! Darei todas as informações! Seguirei o curso! Câmbio e desligo! Encontramos os astronautas! Eles estão bem... Desgastados, né? Cansados! Desgotados! O que aconteceu enquanto estávamos fora? Então, mano! Uma tragédia! O planeta foi invadido por alienígenas! Estamos em guerra! É, mano! Deu meio ruim! Em algumas horas foi detectado objetos estranhos Entrando em nossa atmosfera! Em todo o planeta entrou em alerta Para um possível confronto com esses objetos E em poucas horas os ETs destruíram várias cidades Transformou tudo em poeira Caraca! Nossa única esperança é o projeto secreto Centauri Que da hora! Pois, preparem para dar o último adeus a esse planeta Estamos retornando! Astronautas já estão a bordo! Entendido! Estaremos aguardando sua chegada! Beleza! Captando comunificação Terráquia Analisando informações Astreando localização do sinal Então, pelo que eu entendi Esse projeto aí Centauri É para sair da galáxia Tá? A gente vai vazar daqui Porque o planeta já era, né, mano? Como é que tu vai Tretar com esses caras? Destrua o submarino terráqueo A gente está controlando os ETs Eu não assumo esse B.O., velho Eu posso atirar? Ok Posso soltar a missão? Posso Tá A gente está com um helicóptero, pelo que parece, né? É aqui, mano? Pior que é Eu vou ter que... Eu não sei como é que eu vou fazer isso, galera Vamos ver Cara, que missão fenomenal, cara Olha o nível da missão Sabe? Esse moço manda muito bem, mano Que é isso? É muito bem feito a missão dele, cara As missões dele, né? Então vejam que tudo aqui é uma continuação A gente... Tudo começou com esses astronautas, né? Eles estavam em uma missão pra Marte Pra explorar a Marte E tudo começou por ali Então assim, cara É... É... É muito... É muito da hora, sabe? E é algo que realmente pode acontecer com a gente, sabe? A gente está, né? É problema, cara Muita gente não acredita e tal Assim, pra uma nação Um... Um planeta Outro sobrevivente Sei lá Chame como quiser De outro... Lugar do universo Chegar até aqui E principalmente Saber que a gente está aqui É bem complicado, tá? Mas eu Eu particularmente acredito Eu acredito que tem, cara Que tem vida fora Sim Da Terra, sabe? Que não é só aqui Que a gente vai encontrar vida, não Pelo menos é a minha opinião, cara Cara, eu acho que isso aqui Isso aqui não está dando muito certo, mano Vou tentar a metraladora Está difícil porque Eu não posso me aproximar da água, entende? Eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui, cara Mas eu vou tentar Aêêêê! Eliminado com sucesso Nossa, cara Um ano pra Priscila matar, hein Mas de boa, foi, é porque a Priscila é burra mesmo Sem sinal Foi, cara Deu ruim Então, né, submarino, como é que faz? Não faz Droga, perdemos o submarino Aqueles astronautas eram importantes para o nosso projeto Senhores Está tudo pronto para partirmos Todos em pauta Para vocês embarcar, mano, bora, bora simbora Chegou o dia O dia que deixaremos esse planeta para trás É, mano Nosso destino Alpha Centauri, o sistema solar mais próximo da Terra É, o próximo sistema solar, né Todos nós estaremos a bordo Da Arca Estrelar Seguindo o mesmo destino Partiremos antes do grande ataque Nossa, cara Mísseis nucleares serão lançados contra os alienígenas Infelizmente, as pessoas perderão vidas Mas, infelizmente, esse é o preço para salvar a raça humana Né, cara Como é que faz para salvar todo mundo? Que da hora Só sei uma coisa A gente está muito... É então, né, mano? Então, é então, galera O que vocês acharam, cara? Fenomenal a missão, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição Para vocês conferirem, baixarem a missão e jogar também, tá? Vale muito a pena conferir É uma mega missão, muito bem feita E a história é muito interessante, né? Vejam os outros vídeos, se vocês não viram ainda Dessa série Vou deixar aqui na descrição Só para se cruzar Pesquisar Também no canal Espaço profundo Que vocês vão encontrar As outras partes E, cara É fenomenal É muito da hora as missões Muito bem feita Deixa aquele like Se curtiu Deixa o teu comentário também E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau